Antes de começarmos, cada um de nós, dos professores, a trabalhar a sua unidade curricular específica, permitam-me fazer uma reflexão global sobre o que é o mestrado em gestão de sistemas e lérmica. Desde já quero partilhar com vocês uma afirmação que é verdadeira e que vocês sabem, este mestrado é uma unidade que decorre de uma realidade do século XXI. Ou seja, seria impensável nos anos 80, 90 do século passado, conceber um mestrado com estas características pela razão simples de que estas matérias estavam à altura em germinação. Não tinham ainda uma sustentação científica que permitisse organizar cursos. Aliás, o que é curioso é que vocês verão isso num vídeo lá mais para a frente. Boa parte dos empregos do século XXI estão ainda por criar. Este é claramente um perfil profissional do século XXI e, como tal, ele foi organizado, levando em linha de conta um conjunto de realidades relativamente recentes. Todavia, manda à prudência científica que nós não sejamos apenas vanguardistas. É bom ser vanguardistas desde que os pés, ou seja, neste caso, e desfazendo a metáfora, a formação científica esteja solidamente ancorada sobre realidades, realidades científicas do século XX. Como diria um autor alemão de que eu gosto muito, um dramaturgo, Bertolt Brecht, ele diz que nada nasce do nada. O novo nasce do velho. E é por isso mesmo que é novo. Se aplicarmos este princípio ao mestrado em gestão de sistemas de e-learning, nós veremos que o mestrado, analisando agora a sua organização curricular, o mestrado estrutura-se, desde logo, sobre princípios básicos da chamada comunicação. Antigamente a comunicação social, hoje nós diremos nem comunicação nem comunicação social, nós diremos média digitais. E ao falarmos em média digitais, estamos claramente a encurar os conhecimentos sobre uma realidade do século XXI. E assim, a unidade curricular, comunicação audiográfica e videográfica, que é dada pelo professor Luc Mansou, que aliás é diretor do Departamento de Comunicação da Universidade de Paul Verlaine, em França, é vosso professor, pois o Luc Mansou organiza e organiza a sua unidade curricular, quer na perspectiva da audiografia, quer na perspectiva da videografia, já com os pés, naturalmente, totalmente assentes, toda a estruturação científica assente sobre o nosso século. E o que o século permite prever. Assim também, a criação e gestão de bases de dados que eu supervisiono e que o meu colega, o professor Helder Pestana, dá na prática, tem uma componente de média digitais, mas da sua estruturação, das suas bases de dados, e esta era também uma unidade curricular que não existia na versão online, não existiria certamente no século do século transato. O mesmo poderei dizer, ainda falando dos médias digitais, da minha própria unidade curricular. A minha unidade curricular é uma unidade que tem um titulado Gestão de Redes Conceptuais Aplicadas ao Multimédia Educativo, e do enunciado decorre claramente que eu estou a falar do multimédia, das redes que o estruturam e da forma como essas redes são importantes para o multimédia que hoje fazemos em gestão de sistemas de learning. Portanto, esta perspectiva, a perspectiva dos médias digitais, é uma âncora, ou se quiser, é um vetor, e um vetor fundamental que estrutura toda a visão do nosso curso. Obviamente que a educação também tem aqui um papel importante. A educação, muita gente julga que este é um mestrado de educação. Não é. Aborda a educação, tal como aborda a comunicação social aos médias digitais, mas não é especificamente um mestrado que pertence ao ramo educacional. Ele trata, e aprofundadamente, aliás, é a professora Irene Tomé, quem se ocupa de uma cadeira em que aborda as teorias construtivistas e construcionistas, teorias do século XX, XXI, aplicadas ao multimédia educativo. E aí estamos claramente a organizar-nos segundo os princípios da escola do MIT, e estamos a afiliar-nos em PAG, esse sim, e lá está nada nasce do nada. Um autor do século XX, e estamos a fazer a passagem para Samuel Papert, e depois de Papert para Restic, ela vos dirá que é dela a especialidade e não minha. Mas é esse vetor de educação que nos interessa abordar. Assim também, a segunda cadeira que ela aborda, e que eu por vezes me esqueço do nome, é exatamente as metodologias do desenvolvimento curricular, que ela dá de parceria com o doutor Carlos Reis Marques, é também uma unidade curricular toda ela estruturada para o modelo online. A terceira unidade curricular que pertence à educação, e que a professora Maria do Carmo Vieira da Silva aborda, tem a ver com a pedagogia e a didática. A pedagogia e a didática, na perspectiva da taxonomia do Blume, aqueles mais versados nesta área sabem que Blume foi um grande, um enorme autor cuja taxonomia nós ainda hoje estudamos para ultrapassar sempre que for possível. E a professora Maria do Carmo Vieira da Silva, nessa dimensão da educação do século XXI, irá desenvolver também a sua unidade curricular, a unidade curricular que tem a ver com questões relacionadas com a educação. Finalmente, ou melhor, finalmente não, ainda em grupo, olhemos para um grupo composto por duas unidades curriculares de extrema importância. Falo da psicologia. A psicologia hoje tem que ser analisada à luz dos comportamentos e das atitudes que os internautas assumem. Daí que a psicologia da aprendizagem online seja o essencial, e no título está contido o essencial, do desenvolvimento que o meu colega, o professor João Nogueira, irá fazer sobre este tema. Rigorosamente a cadeira chama-se a gestão de comunidades virtuais de aprendentes e nas comunidades virtuais de aprendentes, estão, portanto, implícitas estes dados. A segunda unidade que o meu colega, João Nogueira, em parceria com a professora Célia Figueira, vai fazer, tem a ver, essa sim, com a questão relacionada com a psicologia da aprendizagem online. Portanto, temos aqui dois vetores que ambos contribuem para a compreensão da psicologia no século XXI, aplicado a uma metodologia nova, que é a metodologia da gestão de sistemas de e-learning. Olhemos ainda para duas unidades curriculares aparentemente desgarradas, ou seja, não fazendo conjunto com as outras. Elas foram estudadas para serem exatamente assim. falo daquilo que se chama, de uma forma muito simples, a gestão, a gestão de, agora peço desculpa, porque agora perdi-me, a gestão de, exatamente, a gestão de projetos educativos, é uma unidade curricular ministrada por um colega belga, o professor João Domenico Serrune, professor da área de economia e de gestão. Sim, exatamente, dessa economia, dessa gestão pura e dura, que vocês estão a pensar. Ele é professor no Instituto de Altos Estudos de Economia em Bruxelas e ele preparou um curso especial para este mestrado, que é feito também de estéssia, como é óbvio, e que a maioria dos alunos adora. Mesmo aqueles que não são de gestão, mas que finalmente acabam por chegar a uma conclusão não há almoços grátis. E todo este organizar de cursos, mesmo públicos, tem custos, custos diretos, custos indiretos, e com o professor João Domenico II, vocês vão acabar por aprender e aprender bastante. Deixei para o último lugar na análise e na apresentação curricular do nosso mestrado, uma cadeira que tem como intitulado o direito, concretamente, ele chama-se Ensino Eletrónico e Direito, e Direito de Autor. É lecionado pelo mestre Manuel Lopes Rocha, advogado ilustre, homem especialista da área do Direito na Internet, um dos portugueses que mais tem contribuído para esta área, que é auxiliado pelo seu assistente João Pedro Quintais, e ambos criaram uma unidade curricular que eu apunto da maior importância, porque é época de pensarmos isto não é tudo na borla, tal como o professor João Domenico vos irá dizer, e temos que saber respeitar o direito de autor e sabê-los respeitar conhecendo a lei. Se o desconhecimento da lei para o cidadão comum não beneficia rigorosamente ninguém, assim também o conhecimento aprofundado da lei pode beneficiar o gestor de sistemas de e-learning para ele saber o que pode e o que não pode fazer sempre que faz a gestão do seu curso. Finalmente, uma última palavra, talvez a mais importante, para caracterizar o perfil do mestrando, ou melhor, do mestre que nós gostamos de ver sair da faculdade após a apresentação do seu trabalho de projeto, que como sabem ou se realiza a apresentação do trabalho de projeto ou se realiza nos 18 ou nos 24 meses subsequentes ao início se solicitarem os 24 meses se solicitarem o Estatuto do Trabalhador Estudante. Depois, o perfil que nós desejamos que os nossos mestrandos apresentem depois de adquiridos os conhecimentos científicos que eu acabei aqui de apresentar é o de uma pessoa especializada no conhecimento global do que é o e-learning. este é o primeiro exemplo, um primeiro dato fundamental nos seus subsistemas quer de psicologia quer de educação quer de gestão quer de direito e que seja capaz quer num banco quer numa seguradora quer numa instituição começou agora a criar sistemas de e-learning quer, finalmente, nas escolas públicas ou privadas diria eu que seja capaz de gerir um e qualquer sistema de e-learning seja a especialidade a medicina a farmacologia enfim todas as especialidades que neste momento estão a transitar velozmente para sistemas online. Eis, portanto, apresentado o essencial do vosso curso eu gosto que vocês saibam aquilo com que contam e aquilo com que não contam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.